Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vai ser a parte 12, o diário da reforma da nossa sala. Hoje a gente vai comprar mais sanquinha pra gente tentar fazer um ripado no balcão. Pra quem não me conhece, meu nome é Diane, maridão, Davizão, nosso filho. Vamos lá! Vamos chegar em casa. Agora a gente vai mostrar o passo a passo, bem detalhado assim, lembrando que a gente não é profissional, mas se você gosta desse tipo de vídeo, de faça você mesmo, você já se inscreve aqui no canal que sempre tem novidades, tá bom? E ajuda a gente, compartilha, é uma forma de você estar nos incentivando e a gente produzir mais conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Então, fica até o final do vídeo que a gente vai mostrar quanto que a gente gastou fazendo de gesso. Eu optei mesmo por branco, que é mais econômico, e se a gente fosse fazer de madeira, eu não sei nem quanto é que ia dar, porque acabou que eu nem cheguei a fazer orçamento. Aqui tá nosso balcão, a gente já fez 11 marcações, né? Ficou faltando, claro, a gente teve que comprar mais. E vou mostrar o que a gente comprou aqui pra vocês. Gente, esse aqui é o nosso balcão. Aí a gente vai, fez umas marcações aqui, pra ver a... A gente vai colocar um ripado aqui, dar um espaçamento e colocar outro, né? Daí a gente teve que comprar mais. Porque se fosse fazer com o que a gente tinha, só 10, ia dar um espaçamento muito grande. Acabou que não ia dar o efeito ripado. Ia dar um efeito mais largo. Tipo de lambri, né? Só que bem mais largo. Daí a gente comprou essa tabica aqui, que chama tabica, número 22, de 5 centímetros. Aí a gente precisa também de uma espátula e de gesso cola. Aí você vai misturar com água. Aí pra misturar, pega uma colher de pás, alguma coisa, e você mistura. Aí a gente vai mostrar como é que aplica, tá bom? Como a nossa parede não é 100% retinha aqui, não tá, às vezes não tá bem nivelado no esquadro, aí eu peguei a primeira tabica, botei ela aqui na ponta e marquei com o nível de bolha. Centralizem ela. Aí depois eu risquei com o lápis. Aí ficou marcadinho aqui, tá? Agora eu vou colar aqui no canto. A gente tinha pensado em botar a mão no canto, dar espaço de 5 centímetros, que seria o mesmo tamanho de uma, e botar a outra do lado. Mas aí eu acho que a gente vai deixar mais estreitinho, que é pra poder ficar mais juntinho, fica mais legal. Gente, como o maridão falou, aqui na nossa parede ela tem 1,37m. A altura, ela tem 92. Essa sanca, ela vem com 1m linear. Mas aí a gente vai cortando com a serra, com esse negócio aqui, ó. Arco de serra. Daí você marca e você... Só serrar, é muito fácil. Vocês vão ver. Aí eu escolhi o espaçamento de 3 centímetros. Daí você pega a metragem da sua parede aí, da sua casa e divide pelo tanto de espaçamento mais o da sanca. No nosso caso aqui vai dar 8. 0,08 metros, né? Que você pega o total e divide. Então aqui a gente vai utilizar 17. Por sorte a gente tem 20. Aí então vai dar certo. Se quebrar alguma, tem como a gente colar aqui, trocar e substituir. E depois que cola, ela se segue e fica bem resistente. Por isso é que eu não tenho medo de usar o gesso que eu já usei em vários projetos. E a gente já testou, né amor? Sim. E vai ficar ótimo. E aí E aí Gente, a gente está Serrando um Por vez Que a gente confere ali a altura E serra Porque não é bem reto não Aqui, né? Isso aqui A velha gambiarra Pra gente poder dar o espaçamento Essa madeirinha tem 2 E essa tem 1 Então Deu 3 centímetros certinho Pra poder a gente ir colocando Intercalando Melhor do que Sempre medir com a trena e riscar E aí E aí E aí e já fizemos aqui todo ripadinho agora eu fizemos o maridão que fez né agora a gente vai colocar a massa corrida a massa corrida aqui nesses espaçamentozinho como você sabe a parede não era a massa reta aí ficou um tipo um barrigadinho para cada para perceber mais ó a gente vai passar e depois vamos lixar e por último vai fazer passar uma pintura branca mesmo que eu decidi porque minha casa ela é pequena então o branco amplia então vai ficar bem melhor e como minhas cadeiras aqui também no tom de madeira vai ficar mais bonito e aí gente a parte da sujeira já acabou aí eu protejo aqui o chão a gente vai tá pintando com tinta branca de madeira normal vou utilizar esse pincel aqui mesmo aí é só você passar duas mãos ou três dependendo da cor que você queira eu vou usar o branco mesmo enquanto isso o maridão tá aqui fazendo colocando LED aqui né nas costinhas que a gente fez na no vídeo parte 1 que é de isopor bem baratinho mesmo ele vai fazer aqui porque a gente ficou devendo no outro vídeo olha que lindo que tá gente aí eu pintei até aqui embaixo de branco né mas só que é concreto mesmo a minha bancada é de concreto meu sogro que fez então é bem rústico isso mesmo eu gosto só que tem que passar uma resina e acabou tem que sempre lixar e tá passando uma resina nela aí aqui ó o resultado não sei se tá dando para ver direito aí aqui olha que aconteceu eu fui tirar a fita crepe aí arrancou a tinta a tinta então essa tinta parece que não é boa né pelo menos a de cor eu comprei aqui a mais barata mas não sei vou ver agora vou ter que passar ainda bem que sobrou a tinta amarela aqui com bastante cuidado aí eu vou não sei se eu colar aqui arrancar vai arrancar a tinta mas como é branco né eu gostei assim dá um contraste aqui com a minha como é integrado minha sala de jantar então acho que é melhor deixar branco né porque se viesse o amarelo daqui a cadeira também é amarelo então o tom de madeira né acho que ia ficar muita informação então eu amei me conta o que vocês acharam já coloquei a cortina essa aqui era que tava no quarto no quarto e a que tava aqui eu coloquei no quarto né que é mais grossinha mas aí eu tenho que dar uma uma bainha aqui só um pouquinho que eu vou usar todos os meus dotes aqui de costureira que eu sou péssima mas eu acho que vai dar certo para não ficar arrastando assim no chão né aí quando tiver a noite vai ficar muito linda essa luz é um pouco amarelada madrão tá arrumando ali a luminária que a gente já fez ela no canal aí eu preciso fazer outra cadeira naquela que eu fiz aqui pro canal pra ficar duas né e trocar o revestimento também que era curino e aí eu vou colocar um suedezinho bege vai ficar lindo vou mostrar aqui no canal também espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês consigam reproduzir caso vocês queiram na casa de vocês com relação a preço eu acho melhor também dizer que a gente foi bem econômico a gente gastou uns 50 reais só né porque é 2,50 a peça tinha vem com metro a gente utilizou 17 só que a gente comprou a mais eu comprou 20 e o gesso cola também foi 6 reais no saquinho tinta branca a gente já tinha então eu tô mas se fosse comprar também seriam 20 reais um galãozinho lembrando que pagando a vista tem desconto então saiu a 2 reais então saiu acho que dos 60 no máximo desculpa ter essa desigência porque a gente acabou de fazer agora e eu já limpei aqui tudo então pra não ficar escuro e se você é novo por aqui ou se você chegou até aqui e ainda não tá inscrito nesse canal é a hora agora de você se inscrever para aprender na dia eu vou deixar aqui a parte 1 desse vídeo caso você não tenha visto ainda e mais quando tá fazendo barulho ali no fundo e é isso um beijo e até o próximo vídeo e aí